89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. 90. A tua fidelidade dura de geração em geração, tu firmaste a terra, e ela permanece firme. 91. Eles continuam até ao dia de hoje, segundo as tuas ordenações, porque todos são teus servos. 92. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. 93. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois por eles me tens vivificado. 94. Sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. 95. Os ímpios me esperam para me destruírem, mas eu considerarei os teus testemunhos. 96. Tenho visto fim a toda a perfeição, mas o teu mandamento é amplíssimo. 97. Ó! Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. 98. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. 100. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. 101. Desviei os meus pés de todo o caminho mal, para guardar a tua palavra. 102. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. 103. Ó! Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra, e luz para o meu caminho. 106. Jurei, e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. 107. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. 108. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca, ó Senhor, ensina-me os teus juízos. 109. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. 110. Os ímpios me armaram laço, contudo não me desviei dos teus preceitos. 111. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. 112. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos, para sempre, até ao fim. 113. Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, e espero na tua palavra. 115. Apartai-vos de mim, malfeitores, pois guardarei os mandamentos do meu Deus. 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. 117. Sustenta-me, e serei salvo, e de contínuo terei respeito aos teus estatutos. 118. Tu tens pisado aos pés todos os que se desviam dos teus estatutos, pois o engano deles é falsidade. 119. Tu tiraste da terra todos os ímpios, como a escória, por isso amo os teus testemunhos. 120. O meu corpo se arrepiou com temor de ti, e temi os teus juízos. 121. Fiz juízo e justiça, ou não me entregues aos meus opressores. 122. Fica por fiador do teu servo para o bem, ou não deixes que os soberbos me oprimam. 123. Os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. 124. Usa com o teu servo segundo a tua benignidade, e ensina-me os teus estatutos. 125. Sou teu servo, ou dá-me inteligência, para entender os teus testemunhos. 126. Já é tempo de operares, ó Senhor, pois eles têm quebrantado a tua lei. 127. Por isso amo os teus mandamentos mais do que o ouro, e ainda mais do que o ouro fino. 128. Por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo, como retos, e odeio toda falsa vereda. 129. Maravilhosos são os teus testemunhos, portanto, a minha alma os guarda. 130. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos símplices. 131. Abri a minha boca, e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. 132. Olha para mim, e tem piedade de mim, conforme usas com os que amam o teu nome. 143. A entrada das tuas palavras dá luz, dá para mim, e tem piedade de 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 mim.